Fala, galera! Tudo bem com vocês? Gente, eu vou falar um pouquinho de como foi a minha faculdade. Talvez isso vá te fazer a diferença na sua escola técnica, na sua graduação. Mas antes disso, pra quem é novo no canal, gente, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, ajuda a gente. A gente tem um canal lá no Instagram também. Lá a gente tá com muita coisa bacana, muito story, muito feed, muito conteúdo legal. Então, aproveite e vai lá também. E quando você for lá no Instagram, lá na parte que você entra dentro do Instagram, tem um link com várias coisas. A gente também tem um canal no Telegram. Acessa lá, a gente tem mais de 7 mil colegas no Telegram. Tudo isso gratuito pra vocês. E a gente abriu aqui agora uma área de membros no YouTube. Essa área de membros, ela está para ajudar o canal a crescer, pra gente melhorar o nosso desempenho com os vídeos, refazer alguns vídeos que tiveram alguns problemas, como áudio, ruído, enfim, e até mesmo a edição. Vamos pro vídeo! Galera, é isso mesmo, tá? Como foi minha faculdade? Primeiramente, eu fiz um curso integral de 4 anos, tá? Na época que eu fui fazer faculdade, em 2006, não tinha curso de 5 anos de saúde, a não ser medicina que era 6, tá? Então, enfermagem era 4, farmácia, mas os cursos eles eram integrais. Era manhã e tarde. Não existia na época curso à noite de enfermagem, em 2006, pelo menos na minha região. Não tinha. Um ano depois que eu comecei a fazer a faculdade, em 2007, já começou a ter o curso de 5 anos à noite. Aí começou a ter curso de farmácia de 5 anos à noite. Enfim, né? Hoje a gente tem vários lugares que a gente tem cursos de 5 anos. Então, meu curso, ele foi um curso de 4 anos. E mais um curso puxado. Hoje eu sei tanto que o curso foi puxado, mas foi assim, valeu muito a pena. Então, eu tinha aula, começava 7h15 da manhã e até meio-dia e meio. Então, a gente tinha 5 horários de manhã e não era todos os dias, mas eu tinha aula à tarde. Então, a aula à tarde começava 1h15, então o intervalo que a gente comer era de 45 minutos. Então, de meio-dia e meio a 1h15, quando eu tinha aula, era bem rápido e a aula falava tipo 3h30. Então, era bem puxado. Enfim, primeiro período. Primeiro período, gente, é um momento, principalmente para quem entra na faculdade, é um momento diferente do ensino médio, da escola que a gente tem, o recreio, né? A gente tem o intervalo. Enfim, então, aquilo é um pouco novo. Então, muitas das vezes, alguns anos ficam se dispersando. Por quê? Porque o professor de faculdade não fica pegando no seu pé. Entra para dentro de sala, você não pode sair. Você faz o que você bem quer. É, você está procurando um momento profissional. Então, é um momento importante para você, tá bom? Então, só para vocês ficarem ligados aí nessa questão da faculdade. Bom, primeiro período, a gente tem a matéria que mais encanta, que é a matéria de anatomia humana. Então, nós íamos para o laboratório de anatomia, ficava chorando por causa do formol, né? Tinha várias peças anatômicas, vários... Era corpos mesmo, né? Que a gente tinha na época da minha faculdade. Não tinha nada sintético, era tudo humano mesmo. Então, a gente estudava bastante aquela parte ali. Além de todo esse período de aula, amanhã e um pouco da tarde, existiam as monitorias no período vespertino. Então, a gente acabava emendando e ficava até 5, 6 horas da tarde, praticamente todo dia. Lá na frente eu conto, mas na frente eu fiquei à noite também na faculdade. Bom, primeiro período foi, foi bacana. Eu lembro que eu tinha as matérias de citologia, anatomia, bioquímica, êmbrio, né? Matérias extremamente importantes, só que a gente vai perceber o quão elas são importantes lá na frente. Então, se você está vendo esse vídeo e ainda não entrou na faculdade, grave bem essas matérias. Segundo período, a gente tinha duas anatomias, a 1 e a 2. Mas, fui fazer anatomia 2, fisiologia humana, que é uma matéria extremamente importante. Falando em fisiologia humana, estou fazendo um curso de fisiologia cardiovascular e respiratória. Se eu fosse você, ficava de olho, hein? É um curso que vai te ajudar muito, vai ajudar bastante, tá? Enfim, então, eu lembro que o professor era médico, ginecologista, professor de fisiologia. Sabia muito fisiologia, não, ele detonava muito, show! Bom, no segundo período, eu tive bioquímica, foi aí, acho que eu me apaixonei por bioquímica mesmo. Enquanto todo mundo estava descabelando com bioquímica, eu estava amando bioquímica. Eu lembro que eu fiquei com 99,5% de bioquímica, porque na minha faculdade, minha, como se fosse, né? Lá era 100 pontos, aí depois passou para 10 pontos, né? Então, eu tirei 99,5%. Eu lembro que para ser monitor, você tinha que ter acima de 70 pontos. Se a gente considerar hoje, seria a média 7, né? Então, eu peguei, fiz a prova, passei e fui ser monitor de bioquímica. Era uma coisa de louco, todo mundo achava que eu era louco. Eu dava monitoria para enfermagem, farmácia, nutrição... Acho que só um desses três cursos que eu dava monitoria. Porque eu dava monitoria para o professor. Então, ele era professor de bioquímica da faculdade de farmáculo. Então, nesse período de bioquímica, eu dava o curso de enfermagem, para farmácia, para nutrição. Eu lembro que eram esses três cursos. Eu não sei se tinha fisioterapia. Não lembro se fisioterapia fazia. Mas eu lembro desses três cursos. Então, eu tinha duas vezes na semana que eu ficava a tarde toda só por conta de monitoria. Então, gente, foi um momento que eu aprendi bastante a bioquímica, né? Fosforilização oxidativa, ciclos de Krebs. Enfim, né? Aquela coisa que muita gente não gosta. É muito importante. Terceiro período, farmacologia. E começou já matérias... Terceiro período... Não, enfermagem... É, começou só saúde coletiva. Não começou matérias específicas de enfermagem ainda. Tá? Beleza. E começou farmacologia. Gente, mas pensa numa matéria top. E que a galera foi só afundando. Tinha uma menina que fazia a disciplina pela quinta vez. Ela tava quase finalizando o curso. Ela tava no estágio. E estava fazendo farmacologia. Porque o pessoal achava difícil. Mas lembre. Farmacologia são duas bases importantes. Fisiologia e bioquímica. Aí, se você está ruim em fisiologia e bioquímica, o farmáculo vai ser um bicho papão. Resumindo, o que que eu fui fazer? Fui pro quarto período. Apaixonado por... É... Apaixonado por farmáculo, né? Fui pro quarto período. Começou as matérias práticas de enfermagem. E eu fui virar o que? Monitor de farmáculo. Então, fui monitor de farmáculo. Do curso de enfermagem de farmácia. Então, assim... A galera louca lá de farmácia. Lá eu dando monitoria pra galera. Pra eu baixar, porque eu já tava lá na frente. Mas não, tava no quarto período da faculdade. Então, isso me ajudou bastante a... A hoje estar em sala de aula. A fazer vídeo com facilidade. Porque eu tramitei muito na faculdade. Vai prestando atenção. Então, fui monitor de farmáculo na faculdade. Aí, quando eu saí do quarto, do quinto, que acabou a matéria prática de enfermagem. Eu apaixonei pela enfermagem, né? Fazer função, passar sonda. Eu fui virar monitor. Dessa disciplina. Só que no quinto período, o que que eu encontro? A matéria de semiologia. E a professora puxa muito. A professora Sueli, um grande abraço. Ela estiver me assistindo. Mas ela puxava muito. Nossa, essa matéria é toque demais. Aí, fiquei na disciplina de fundamentos de enfermagem. Que era a prática como monitor. Ajudava em farmácia. Ajudava em bioquímica também. Mas não era como titular. Mas o monitor titular. Com um horário bonitinho lá no quadro. Eu estava ali. Na parte de fundamentos de enfermagem. E ia amando semiologia. Não, você é monitor de semiologia? Adivinha. Fui para o sexto período. Virei monitor de semiologia. E em semiologia. Estava lá dando monitoria. E eu estava tendo a matéria de centro cirúrgico no sexto. E essa matéria de centro cirúrgico no sexto. Falei, nossa, essa matéria é show demais. Mas eu quero ser cirurgião, né? A ideia de aluno, né? E eu gostava. Tinha um zilhão de pinças lá e tal. Aí, o que que eu fui ser? Monitor de centro cirúrgico. Aí, o monitor de centro cirúrgico ajudava em fundamentos. Ajudava em semiologia, farmáquia e bioquímica. Então, meio que eu ajudava. Mas eu era específico de centro cirúrgico. E, André, como assim você ajudava? Porque, como eu disponibilizava duas tardes para a faculdade, só que tinha dia que não ia aluno. E olha só que legal. Não ia aluno, eu ficava estudando. Então, de vez em quando, chegava o aluno. Olha, eu não passei em bioquímica. Tem como você me ajudar aqui nesse exercício? Aí, ajudava a galera de... Eu estava num laboratório. E ajudava aquela galera ali. Gente, aí depois eu fui para o sétimo e oitavo. Já era estágio, né? Aí, no sétimo e oitavo, eu quase não ia para a faculdade. Porque era TCC. Eu lembro que tinha TCC. Acho que só. Não tinha mais matérias. Acho que era TCC. Então, eu ia para a faculdade para ser monitor voluntário. Já não podia mais. Já tinha carga horária excedida de monitoria. E, até então, gente, eu fico chateado. Porque eu não consegui pegar todos os meus certificados de monitoria. De bioquímica, de farmáquia. Eu peguei de semiologia. Que eu julguei mais importante semiologia e fundamentos do que farmáquia e bioquímica. Mas eu queria os certificados, tá? Mas, enfim, gente, isso me ajudou muito a ter essa facilidade de falar com vocês e de entender de vários assuntos, né? De saúde coletiva, assento cirúrgico, terapia intensiva, urgência e emergência, clínica médica, pediatria. Eu falo pouco de pediatria, porque pediatria é muito complexa e eu ainda tenho muita coisa para explorar da parte do adulto. Então, ainda não cheguei na pediatria. Mas, esse ano de 2021, eu acredito que a gente, melhorando a nossa equipe, né? Tendo mais gente para me ajudar, eu vou dar uma mergulhada em pediatria também. Que eu percebo que é uma coisa que não tem muito aqui no YouTube. Eu vejo mais no Instagram do que aqui no YouTube. Mas, enfim, gente, vai fazer faculdade, faça bem feito. Vai fazer faculdade, faça alguma coisa, iniciação científica, seja monitor. Nem carregue os diários do professor e vai e cola com ele para te dar uma dica, entendeu? Isso tudo é válido para você melhorar seu conhecimento. Pega dicas, liga acadêmica. Então, tudo isso vai favorecer. Então, eu falo assim, tem muita gente que fala assim, Nossa, professor, você é muito inteligente, você é muito isso. Eu falo que não, gente. Eu falo que eu fui muito esforçado, eu estudei bastante. E a faculdade me ajudou muito nesse sentido. Porque eu fui fazendo essas provas para ser monitor, passava nessas provas. E depois eu ajudava tudo. Eu ficava sempre revisando, revisando, revisando. E você, de tanto revisar tudo, você acaba ficando bom nesse assunto. Até então, para vocês terem ideia, A minha maior dificuldade que eu tive durante o curso todo era dinheiro. Era pagamento da mensalidade. Eu não tinha dificuldade com o conhecimento. Minhas notas eram boas. Até porque a média era 7, né? Então, média 7 é uma média muito boa, enfim. Mas eu tirava a média de cima de 8, 9. Eu nunca esquentei com nota. Minha questão mais era aprender. Então, eu aprendi bastante. Eu tramitei por muita coisa lá. E, por incrível que pareça, eu gostava muito de bioestatística. Ajudava os colegas com bioestatística. PCC, metodologia científica. Ajudava os meninos a formatar trabalho. Gente, então, tudo isso foi a faculdade. Então, faça a faculdade bem feita. Mergulhe na faculdade 4 ou 5 anos que seja. E sai de lá diferente. Sai de lá com a sensação assim, Nossa, no meu primeiro emprego eu vou estar tranquilo. E eu estava tranquilo no meu primeiro emprego. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva. E eu vou falar qual foi o meu primeiro emprego. Vou contar todos os detalhes no final de semana que vem. Então, sabadão. Eu espero vocês aqui às 17 horas.